A falta da sua mastigação está atrapalhando você controlar os sintomas da autoimune. Duas coisas, quando você não mastiga direito, primeiro que você já perdeu uma etapa da digestão com a saliva, com o contato com o alimento, e segundo que você não vai produzir enzimas digestivas e ácido estomacal suficiente, que vai proporcionar a digestão completa do alimento. Se você não digere completamente o alimento, esse alimento fica grande, fica uma macromolécula, consegue passar pelos buracos que estão aí no seu intestino e isso vai ativar toda a cascata do seu sistema imunológico a não parar de atacar. Então ele vai atacar quem ele deve atacar, essa macromolécula alimentar, assim como atacar partes saudáveis do seu corpo, perpetuando, mantendo a sua autoimune ativa. Então, quer controlar a autoimune? É o básico bem feito. Tá mastigando bem o alimento? Comenta aqui pra mim. E se você ainda não me segue, comece a me seguir pra saber tudo sobre alimentação e doenças autoimunes.